Jardel, que não é o nosso editor, está preso aqui no terceiro distrito policial. E ele chegou em casa cheio da cruel e começou a quebrar tudo. Não escapou sequer um copo. Agora você vai ter que comprar tudo de novo, né? Rapaz, é o jeito. Trabalhar, trabalho mesmo. Por trabalhar, eu tenho que ajudar ela de novo. Comprar as coisas. É verdade. E ele já foi preso uma outra vez. Sabe por quê? Porque deu uma pisa no padastro. Ah, porque deu na minha coroa. Ah, deu na tua mãe. Aí tu foi pra cima dele. Deixou ele moído. Rapaz, não deu tempo de deixar ele moído não, porque ele saiu no 15. O que é o 15? Voado. Saiu voado? É. Abriu no mundo? Ah, rapaz, isso não era ficha. Mas se ele fica? Rapaz, só Deus sabia o que ia acontecer. Droga você usa? Eu uso no 15. O que é que você usa? Rapaz, eu uso maconha e cachaça. E o crack já chegou no top. É verdade. O crack também? É. O cara quando chega doidão, meu amigo, não vê, aí depois se arrepende. Tá arrependido? Rapaz, demais. Quer dar um recado pra alguém? Não, só um alô mesmo pra galera aí. Pra quem? Galera aí da Vila do Bec. Da Vila do Bec? É. E olha só a música que ele gosta de ouvir. Quando chega em casa ele coloca o som mais alto que pode ser. Olha aí. O nego cantando, o DJ tocando e elas quebrando no movimento. Quebra, quebra, quebra e quebra. Não quebra, vai quebra que quebra e quebra que quebra. Quebra, quebra. Ei, agora eu vou te contar, hein? O negócio é sério, né? Rapaz, o negócio é sério. A história deste homem que quebrou tudo dentro de casa. Agora vai começar a trabalhar pra recuperar copos, bacias, panelas. E ainda deu uma taca no padrasto. Na mente. E toda tela na TV, antena. Quebra, vai quebra, vai quebra, vai quebra, vai quebra, vai quebra.